Extremo Piciuta papo Aaaaaahhh Aaaaaaaaah Porquê é brincadeira, Uta? Pequinha Meu passado me faz parecer tão triste e derrotada Mas é hora de deixar pra trás a amargura Que ele então me deixou Olha os idiotas que acham que sabem o que é dor Mas só entende quem está comigo Vou liberar a alma em meu ser do mal Eu vou me defender Não vou baixar a cabeça Não vou me entregar Jamais a gosteza Vou vencer Eu vou escutar A raiva do meu ser derrubar Que me acorrecer Não vou baixar a cabeça Não vou me entregar Jamais a gosteza O mal já se acabou Não vou me entregar Tchau, tchau.